E aí pessoal, beleza? Hoje estou trazendo outro episódio da nossa série de Super Bomberman ou só Bomberman. Aqueles bichos ali embaixo são as bombas que eu vou ter que tomar cuidado. Se elas achar aquela televisão, ela pode soltar mais bichos e ela também pode queimar itens importantes como bomba relógio. Na verdade eu já achei a televisão, agora não posso deixar elas chegarem perto. Tem vezes que elas dão uma ajuda porque ela também mata os bichos se eles ficarem perto quando elas explodir. Tipo o que aconteceu agora ali embaixo. Matei dois de uma vez double kill. Esse é dois it. Aí matei agora vou ver se encontro algo bom para a próxima fase. Achei nada, vamos para a próxima fase. Que vai ter o bicho que come bomba e um acho. Ele é bem chato de matar, tem que tacar a bomba longe para ele ser atraído e explodir nele. Sim, ele está aqui, é aquela bola azul lá embaixo. Já fiz uma grande limpeza, matei três. Droga, eu sou uma anta, fiquei parado e nem percebi que a bomba ia me matar. Mano, eu tô muito doido. Tô me matando do nada aqui. Aí eu chuto a bomba, agora é mais fácil matar o bicho azul. Viu ele e comeu a bomba, mas tomou dano. Ele é muito chato, kkkk. Consegui tacar ela antes para matar ele. Estamos na fase seis do primeiro mapa. O boss é na oito, tá quase nele. Ele vai ser nesse vídeo mesmo. Esse bicho verde é chato, tem vezes que ele me mata sem eu conseguir ver. Porque ele taca um fogo, mesmo ele estando do lado de uma parede, esse fogo atravessa. Matando as bombas primeiro, para não trazer confusão. Já se foi todas bombas, menos mal. Esse bicho é muito mais esperto que os outros, ele desvia das bombas parece. Tenho que tomar cuidado para não libertar mais bicho, porque se libertar uma bomba aí o negócio fica complicado. Droga, libertei esse bicho. Que cagada, kkkk. Quase eu morri, mas consegui tacar a bomba. Foi Tugila e fiz isso, kkkk. Agora vem a última fase antes do boss. Droga, achei a televisão muito cedo, me ferrei. Vou ter que dar um jeito de matar essas três bombas rápido. Droga, já soltou um bicho. Não morri, perdi o chuta-bomba. Agora ferrou. Não para de soltar, bicho. Kkkk, realmente me ferrei. Tem uma bomba que não saia lá de perto, que droga. Soltou mais uma bomba para arruinar minha vida. Agora são três. Consegui eliminar todas as bombas. Agora tenho que matar aqueles bichos com cuidado. Deu um buguí louco aqui, que eu morri. Eu apertei para sair de perto, mas não saiu. Matei tudo, vamos ver se tem algo para ir no boss. Que é muito fácil de matar, é só usar aquele negócio do começo que já arranca muita vida. Olha ele com uma marreita foda. Agora se liga. Já arranquei muita vida, agora é só correr e ir tacando bomba. Falou pessoal, deixa um inscrito e um like e fui. Tchau, tchau.